Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lacinho aqui na faixinha de bebê, a fita vazada. Olha só que linda essa fita e eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de material. Eu vou usar a fitinha número 2, tesoura, isqueiro e essa fita vazada, linha e agulha e cola quente. Essa fita, ela tem 3 centímetros e meio, ela não tem 4 centímetros, tem 3 e meio e eu cortei 3 pedacinhos com 19 centímetros, vou selar aqui as pontinhas, olha. Vê o lado certo? Vou marcar o meio. Eu vou fazer isso com todas as fitinhas, os 3 pedacinhos, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, com os 3 pedacinhos, eu vou fazer isso aqui. Pronto, fiz a mesma coisa com os 3 pedacinhos, agora eu vou fazer isso aqui, vou trazer a marcação pra... A marcação, ó, onde eu marquei, eu vou trazer aqui pro meinho, ó. Vou pegar minha agulha e vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aqui. Pego o próximo, junto aqui, ó, na marcação. Aqui na marcação. Vou fazer isso com os 3 pedacinhos. Ó, vocês estão vendo que tá o mesmo tamanho. Pronto, já a linha veio. Eu vou puxar aqui, eu vou pegar esse e vou colocar assim, ó. Pego esse outro e vou trazer pra aqui. Ó, pra ficar assim. Agora eu vou puxar aqui, ó, a carinha e ajeitando, ó. 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 Tô vendo que eu tô tirando a mão aqui do foco da câmera. Olha, eu vou enrolar aqui. E ajeito, depois eu ajeito o lacinho todinho. Ó. 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 Vou fazer aqui mais uma voltinha. Agora eu vou finalizar aqui, ó. Quando a gente tá fazendo ele fica todo feio, mas depois ele fica todo ajeitadinho. É só ajeitar que ele vai ficar certinho. Porque ele tá feio, mas é só fazer isso aqui, ó. Vou cortar. Deixa eu dar mais um pontinho. Deixa eu dar só mais um pontinho aqui. Fazer um arremate. E vou cortar. Eu vou vir aqui na parte de trás do lacinho. Passo. Minha cola quente. Cola aqui. Pego a fita. Pego a fita. Pego a fita. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Venho com a minha fitinha, ó. E vou fazer... Ai, não colou. Tem que esperar um pouquinho pra colar aqui, ó. Depois eu só vim e fazer as voltinhas. Faço aqui algumas voltinhas. Puxando bem aqui pra ajeitar. Vou passar um pouquinho de cola. Aqui também eu passo um pouquinho. Vou passar só uma voltinha aqui, porque eu vou finalizar meu lacinho aqui, ó. Está pronto o meu lacinho. Olha que fofinho que ele fica. Porque a fita, ela já é bem bonitinha, né? Aqui também. Vou acertar aqui. Fiz também esses outros aqui. Olha só que lindo, ó. Esse branquinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí